Baren! Peraí! Oi! Você... Baren? Oi! Você tá um pouco estranho! Eu estou normal! Baren, você virou um fantasma aqui! Eu sempre fui! Essa não! Você não tem mais corpinho e nem cabeça! Oh! Eu tenho corpo aqui, meus esqueletos! Como é que você vai lutar contra o guardião? Ele vai te dar hits! Vai! Ué! Vai! Você vai conseguir! Você pode tentar! Eu vou te guiar, já que você não consegue ver direito! Aí! Já deu um hit, Baren! Aí! Já deu mais um hit no guardião! Uau, Baren! Pra quem não está enxergando nada, você está indo muito bem! Eu enxergo! Como você enxerga se você não tem cabeça? Mas vocês não enxergam eu! Oh! Quer dizer que você virou o Baren fantasma? Não! Viu como que é mais... Sim! Porque viu como é que é mais fácil ser fantasma? E agora? O que você vai fazer? É o próximo boss! Bora! Você despertou o golem tartaruga! Essa não, Baren fantasma! Mas ele vai despertar! Me conta, você consegue se teleportar de um boss para o outro? Consegui! Você acabou de atacar o boss, guardião! Sim! E já está aqui na tartaruga! Essa não! Você está correndo um grande perigo! Já pensou se ele te deu um hit? O quê? Já pensou se ele te deu um hit? Você já ganhou? Já! Nossa! Você está sendo o fantasma mais lutador de todos os tempos! Você fala que eu não consigo ver, mas eu vejo melhor! E agora? Agora a gente vai em Cuyete! Uou! Cheguei! Uou! Você conseguiu de novo! Sim! Nossa! Vários bichinhos! Eu nem sabia, Baren, que você tinha esse poder de se transformar! Você sabia que eu tenho vários poderes em novo? Quais são os seus outros poderes? Eu não posso falar! São poderes secretildos? Poderes secretários da secretildo! Nossa! Como você é desinteligente! Só o Yeti não sabe! Essa não! O Yeti vai descobrir que você não tem cabeça e ele vai te vencer, Baren! Eu estou sentindo isso! Viu? Peraí! Você até fugiu da câmera! Eu não consegui mais te ver! Como você faz isso, Baren? Oh, Baren! Aí! Nossa! Viu? Você ainda voa! Como se você não tem asas? Por que eu não tenho asas, mas eu tenho os poderes? Que máximo! Você esqueceu e esqueceu o Silda! Eu estou impressionada! Vai! Vai! Aí, garoto! Oh! Mas essa é a primeira bolada que tomei! É, mas foi demais! Você está indo muito bem! Espera! As suas moedinhas também viraram fantasmas! Você não tem nenhuma! Sim, mas pra mim eu vejo! É agora! E eu não vejo mais um Yeti! Você venceu, Baren Fantasma! Sabe qual é o próximo boss? Qual é? Nenhum! Porque agora você vai pra onde? Pro céu! Ai, eu estou com medo de você, Baren! Tchau! Tchau, tchau!